Boa tarde, Mônica Brizola e Carolina Moraes, com o Jornal, SV e você. Para ser feito, Galindo precisou de várias noites. E sua mãe dizia ao senhor Wilson, ai Wilson, vai! O pai de Xingu está trabalhando na escola, passou no concurso público. Professor Gustavo tira a licença de 15 dias. E agora? De quem a licença vai encher o saco? Letícia diz à professora que está substituindo o professor Gustavo que não faz do chão porque não tem estojo. Pede um lápis para o Kaique e Kaique diz, nem eu. Bom, agora vocês vão ver a reportagem sobre a casa mais regais da Vila Hortência. Foi dado um prêmio para a dona dessa casa. A casa mais destacada da Vila Hortência. Vamos bater para eu saber quem é. Pode ir, calma! Opa! Sim! Você ganhou o prêmio na casa mais destacada. Sim! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Agora vocês vão ver a propaganda sobre não usar drogas. Meu nome é Maria Mijona, repórter do jornal. Sou aqui no Moura da Chorona, vim conversar com a Mônica Mococa. Não usar drogas. E aí, Mococa? Sai daqui, meu. Deixa eu fumar o meu em paz, maluco. Eu tô pagando com o meu dinheiro, meu fuminho. Qual que é? Fique agora com o cheiro da novela Minha Pequena Eva. Boa noite. Não, boa tarde. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na Arca de Noé. Mas olha bem, meu amor, o final da Odisseia e até resto.